Não, é pescais, Robertinho Mineiro É, é, é pescais Não, 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 é pescais Agora tu só pede 200, 300 Pega lá pra mim Pra mim, meu filho Pro seu pai Pro seu pai Bora, gente Levando Robertinho e Mineiro Mineiro e Robertinho Mineiro, Mineiro Você não errou essa bola, né? Você não errou essa bola, Mineiro O que foi? Depois tu me põe no grupo, hein? Robertinho e Mineiro O seu nome do WhatsApp é qual? Os dois aí Os dois? Um é bispo e o outro é o normal O 91, 14 É o 91, 14 O é o WhatsApp É 981, 14 879 8, 14 8, 14 Mas é claro 2,ón Não 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 Obrigado. Tem uma pessoa que põe a cerveja aqui e o pessoal vem e pega, olha ele que pega daqui, olha ele que vem por trás, ele está de costa, daqui, a segunda. É. É. Tá sério, meu amigo, coloca esse ar no outro grupo aí. Que a gente tem um arzinho aqui, que vai aqui, olha ele que tem um caponeiro pra você também. Obrigado, amigo. Que foi, então tá ao lado, daqui a pouco a gente vai colocar você no grupinho. Tranquilo, tranquilo. Aí no grupo lá eu preciso nem de tudo que tem aí. é, nos torneios que tem nos barcos que tem no movimento tá bom, obrigado aí obrigado, ué não, 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 não não, 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 não não, 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 não e se eu não pegar meu roupo mesmo de vocês dois ele é muito grande desgraça de preço não, 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 não não, não, não . 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 Obrigado.